Meu papel é que tem tanta coisa pra ver. Mas essa? Diz aí que te deixa chateado na hora de fazer uma compra. Ah, vendedor chato. Ah, então o senhor faz questão de ser bem atendido? Ah, eu gosto. Então tá em casa. Conjunto Estofado Azteca, dois e três lugares. Só trinta e nove reais mensais em quinze vezes sem juros, sem entrada. E com o primeiro pagamento só em julho. Grátis uma poltrona. Tá nas Casas Bahia? Tá em casa. Pode entrar que a loja é sua.